A estação Neu é modular e você escolhe quais tecnologias você quer colocar dentro da sua estação. O cérebro comanda as tecnologias e também realiza a fototerapia. Se você quiser associar um tratamento para o colágeno, o módulo Colagen se associa à sua estação com três tecnologias podendo ser colocadas. A radiofrequência Texcote, o plasma de RF e a radiofrequência fracionada microagulhada. Se você quiser trabalhar celulite, você pode associar a vacuoterapia com o módulo Cirque. Aqui a gente vai ter a sinergia de três tecnologias de uso simultâneo. A radiofrequência, a fototerapia e a vacuoterapia. Fazendo um tratamento maravilhoso e rápido na modelagem corporal e celulite. Se sua paciente ainda tem flacidez muscular, associe o módulo Forbes. Aqui a gente trabalha a flacidez dos músculos e também com a corrente de eletrolipólise, a redução da camada de gordura. Tudo isso forma-se a nossa estação.